e agora você acompanha pela rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir agora sobre o livro e a vida continua produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos vamos continuando esse capítulo nono que é o irmão Cláudio do Livre a Vida Continua que tem nos trazido assim exemplos não é reflexões muito interessantes acerca da nossa credulidade ou incredulidade da nossa adaptação ou não a vida espiritual é bem interessante nós pensarmos e meditarmos porque sempre é tempo de nós mudarmos sempre é tempo de nós vermos os recursos que a vida nos oferece para estabelecermos assim uma linha de conforto então é quando né a a senhora serva e belina ela fala tudo parece inverossímil quer dizer tudo parece improvável né e aí ele fala que nada é mais inverossímil que a verdade interessante né meus amigos como é que muitas vezes é mais fácil a gente aceitar uma verdade é uma mentira revestida de ilusão de fantasias né de promessas de vantagens do que a gente se assemurear de uma verdade a ver de uma forma simples mas que muitas vezes nos alerta em relação ao perigo nos alerta em relação a um desafio que a gente tem que passar na vida então o professor né ele falou ainda por muitos minutos referentemente à vida e as condições daquele lugar e que se demoravam mas por fim a evelina se viu entontecida fatigada provisoriamente inabilitada a mais amplas ilações eu vou parar no ponto e vírgula aqui do texto para pensar assim já percebemos que às vezes a gente fica entediada diante certos estudos nós então que somos da divulgação doutrinária a gente às vezes observa né às vezes é porque o tema é um tanto difícil a gente está inábil para lidar mesmo mas às vezes a gente observa que aquele tema aquele assunto e é de um agrado a maioria mas de repente alguém dorme alguém dorme depois você eu peço até desculpa né alguma vez a pessoa cria uma desculpa eu estava cansada e tudo mas uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim eu não consegui acompanhar o raciocínio foi me dando uma agonia muito grande aí olha o sono como uma forma até de fuga para uma novidade para algo que eu não estou acostumada a pensar a trabalhar ou quem sabe até meus irmãos para algo que se eu me apropriar vai me forçar uma mudança que eu não estou querendo fazer então ela se sentou tecida fatigada provisoriamente inabilidade inabilitada a mais amplas ilações e moça de fé profunda valeu-se de um intervalo na conversação procurando saber o que que a nossa evelina está procurando saber irmão cláudio não posso duvidar das suas afirmações embora me custe crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas conforme as suas expressões esteja certo de que não desejo perder de modo algum a sua orientação contudo gostaria de tomar contato com um sacerdote um padre católico por exemplo percebemos ela é educadíssima é um espírito delicado e muito educado e ela tem essa saída não é ela não quer desmerecer a fala o cuidado do acolhimento do nosso do espírito cláudio mas ela é como se fosse se eu ouvir essa informação da boca de um sacerdote que era aquele meu ponto de referência na terra vai ser mais fácil de eu aceitar essa realidade olha como a gente é assim mesmo esse processo e o lindo 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 é que a espiritualidade ela respeita não é essa nossa exigência mas a nossa necessidade respeitado e aí ela coloca ficaria feliz se pudesse entregar-me a prática da confissão trocar ideias livremente com o diretor da fé que me formou o caráter o caráter sem qualquer constrangimento da vida social olha como é interessante e aí vamos ver também a posição de evelina que alguém que pode pedir que alguém que tenha sinceridade do coração porque quantas vezes pela conveniência ou com medo de sermos desagradáveis a gente não é sincero a gente não é verdadeiro ela aqui está sendo verdadeira ela reconhece pela acolhida até pelo pelo pela vibração né pelo conforto que o irmão cláudio está querer uma pessoa séria mas naquele momento para uma verdade que muda a vida ela precisava de alguém que fosse uma semelhança semelhança assemelhado aquele que ela estava acostumada a procurar que era sacerdote quando se tratava de questões morais de questões sérias da sua vida como espírito e aí continua lá o amigo bondoso sorriu compreensivo esclareceu a igreja aqui evelina está positivamente renovada posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres aferrados a dogmas concepções estreitas preconceitos e tiranias diversas do fanatismo nas áreas vizinhas em que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas aqui propriamente os sacerdotes não a ouvirem confissão de natureza religiosa enviaria a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora em que a irmã pode e deve ter sua ficha para receber a assistência necessária e aí olha a questão interessante porque ela procurava um sacerdote dos moldes da terra quando é falar sobre a verdade sobre a ilusão na verdade o irmão cláudio é respeitou mas falou para ela o que uma concepção de igreja diferente da concepção aqui da terra aí alguém fala assim ah mas será que em nenhum lugar existe a igreja tal qual existe na terra com certeza a mesma estrutura os mesmos rituais da minha metodologia mas na colônia em que evelina e ernesto estão nesse ponto de socorro já há uma possibilidade de um pensar diferente havendo uma possibilidade de um pensar de um viver e de uma compreensão diferente é claro que quem vai atender tem uma cabeça uma metodologia uma abordagem diferenciada daquele outro e aí quando fala né que o sacerdote ao invés de ouvir na confissão e que que era a confissão é uma forma não só de absorver a falta através de orações como também está vendo a confissão a pessoa abre a alma né fala de problemáticas é atendida é é pede conselho mas ele diz que aqui no caso com certeza o sacerdote ele ao invés de ouvir o confissão ia encaminhá-la para que para um dos institutos de psiquiatria protetora olha que interessante gente isso mexe com o nosso preconceito porque até hoje aqui na terra há uma entre algumas pessoas a ideia é quem vai para psiquiatra é maluco e muitas pessoas reagem vigorosamente a psiquiatria terapia psicólogo a tratamento assim não sou maluco a questão não é essa não gente a gente precisa se entender em alguns aspectos e nem todos os aspectos nós temos a autonomia que gostaríamos de ter em alguns aspectos nós somos até assim é resistentes e o outro está observando mas às vezes o outro por amizade por conveniência por intransigência nossa o outro não fala nada e aí o que é um profissional mesmo né e vai ser alguém que para minha cabeça eu vou pensar assim mas ele estudou ele estudou ele sabe isso então eu vou dar um peso maior eu não vou achar que é implicância eu não vou achar que está é envolvido em questões pessoais eu na verdade eu vou entender isso mas eu só vou entender isso quando eu estiver procurando realmente ajuda quando eu estiver consciente da minha dificuldade e estiver buscando uma resolução para aquela minha área problemática e quando eu não estiver assim eu vou ter a síndrome do alfinete como diria machado de assis naquele apólogo que ele fala de uma conversa entre a agulha e a linha é muito interessante é um apólogo de machado de assis e aí vai a agulha a linha cada um falando que é melhor que a outra a agulha fala que abre o caminho mas a linha fala que ela 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 mantém os bordados ela mantém tudo e vai aquele debate todo e aí no final daquele debate tem um alfinete aí o alfinete fala né por isso é que eu sou assim em termos da alma humana aonde me espeta eu fico quer dizer que o alfinete ele não dá passagem para ninguém né ele está fixo e a gente muitas vezes se coloca assim gente eu não deixo nenhuma ideia diferente daquela que eu acho que é certa transitar na minha alma eu não permito que o outro me dê uma sugestão de mudança eu não permito muitas vezes nem que o outro faça observações sobre fato que estão acontecendo e que eu assim envolvida no meu nesse mesmoamento no meu egoísmo eu não percebo como é que as minhas reações chegam ao meu semelhante então é o caso de eu procurar um profissional aqui no plano espiritual como evelina e ernesto estão procurando se entender se compreender o que que acontece ela pede um padre um sacerdote e aí ele fala vai ser encaminhado estilos de psiquiatria ela pergunta para tratamento fantine pergunta aí o irmão cláudio fala tratamento e uma carteira de auxílio uma carteira de identificação para serviço de amparo e análise numa casa de supervisão espiritual das que me refiro é valioso documento para que não estejamos aqui nos primeiros tempos de adaptação no lugar intermediário entre planos inferiores e superiores sem a assistência justa é indispensável nos pouquemos tanto quanto possível a dissapores desnecessários então vamos começar a pensar e a fazer uma analogia nós encarnados a casa espírita não oferece para gente serviço de amparo e análise se a gente pensar bem vamos lá cheguei a casa espírita recepção atendimento fraterno estudo a passe água fluidificada olha só eu já estou tendo amparo mas com o tempo eu vou percebendo que não é só isso tem alguma coisa a mais eu vou percebendo que está faltando alguma coisa ou eu tenho um ponto que eu preciso mudar eu tenho espinhos eu tenho situações aí eu começo a analisar quando eu começo a analisar o que que eu faço eu busco a supervisão espiritual eu busco o amparo mais focado para as minhas reais necessidades então eu estou tendo um roteiro de tratamento e de auxílio para me poupar o que aquilo que diz aqui a dissabores desnecessários quanta luta que a gente já teve e quantas pessoas falam assim ah se eu tivesse conhecida doutrina espírita antes eu não passaria por esse por esse atropelo todo não é então Ernesto entusiasmado fala ó esse tipo de confissão me interessa se estamos mortos aí o Cláudio fala né o seu ser e o Cláudio fala bem humorado gente demonstra que você e Evelina me considera um contador de histórias inverídicas vocês ambos estão desencarnados com raízes pregadas no chão da terra todavia isso é natural aguardemos o tempo e aí a gente tem a posição do mentor que é uma posição assim muito é tranquila que deveria ser a posição daqueles que ensinam porque a dúvida até irreverência é mais ou menos esperado é encontrável vamos dizer assim naqueles que estão aprendendo naqueles que ignoram naqueles que ainda não atingiram o ponto de instrução então esse ser essa dúvida ele olha com bom humor mas ele fala ele explica o porquê dessa dúvida olha só eles estão desencarnados mas com raízes pregadas no chão no chão da terra e aí gente às vezes a gente se acha muito espiritualizado mas qualquer contrariedade nos tira do sério isso quer dizer que embora com conhecimento da doutrina frequência casa espírita o trabalho espírita a gente está conhecendo está espiritualizando mas a gente ainda tem uma grande dose de materialismo atrapalhando o nosso entendimento e aí o nosso entendimento ele acaba sendo falseado por essa ideia e aí ele vai encerrando o capítulo falando assim em meio de puras vibrações de confiança e simpatia a a senhora serpa e o amigo solicitaram o apoio do mentor a fim de que pudessem realizar contatos com alguma das instituições psiquiátricas da cidade ficando estabelecido que atenderiam a isso tão logo a administração do hospital consentisse nesse simples parágrafo temos algumas questões para pensar primeiro puras vibrações de confiança e simpatia vamos pensar um pouquinho será que nós trabalhamos para estabelecer em torno de nós vibrações de confiança e simpatia e o que é que estabelece uma vibração de confiança e simpatia será o nosso dinheiro será nossa posição social será os nossos diplomas intelectuais o que será que para o meu entendimento estabelece uma relação de confiança vamos pensar quando é que alguém confia em quem é que confia em mim e quais são as credenciais que eu apresento para essa confiabilidade e simpatia quem é que me é simpático a quem eu sou simpático e quais são as características de alguém para conquistar a simpatia do meu coração são reflexões gente porque assim como o irmão cláudio através do conhecimento do acolhimento da escuta fraterna ele conseguiu de Ernesto e Evelina essas vibrações de simpatia e confiança a gente na terra a gente encarnado tem que começar a pensar nesses valores tem que começar a cultivar nada daquilo a pensar para mim quem quiser que me aceite do jeito que eu sou é gente será que eu sou perfeita eu sou a palmatória do mundo não existe nada a mudar será que eu sou tão potente autossuficiente autossuficiente que eu não necessito de ninguém ou não necessitarei de alguém é para nós refletirmos bem e aí ele fala né que em meio dessas vibrações é a senhora serpa solicitar a cláudio já que eles tinham por ele confiança e simpatia realizar contatos com alguma das instituições psiquiátricas da cidade que que é isso gente eles aceitaram a orientação para o tratamento e para o auxílio olha que interessante eles aceitaram a orientação e aí eles pediram o que é de quem eu conheço alguma orientação para que gente para gente não ir de olhos fechados a gente precisa trabalhar mas trabalhar com segurança muitas vezes vai buscar lã e sai tosquiado quando me lanço em busca de novidades falamos muito às vezes a casa espírita do trabalho espírita em que eu às vezes por simples discordância não vou procurar uma coisa nova uma coisa diferente desanuviar a cabeça só que esse nesse desanuviar a cabeça eu tenho contato com vibrações eu estabeleço laços e será que são laços pautados na verdade na honestidade na sinceridade ou são laços muitas vezes pautados na conveniência no interesse pessoal e eu acabo muitas vezes ao invés de ter o tratamento e o auxílio eu acabo adoecendo moralmente vamos ter um pouquinho de cuidado meus irmãos e aí ele coloca né que ficou estabelecido então o irmão Cláudio é claro que conhecia mas ele não é tomou a frente ele falou assim né tão logo a administração do hospital consentisse então meus amigos a gente vai vendo que em tudo a disciplina em tudo a ordem para o bem da nossa própria saúde moral muitas vezes a gente reclama da casa espírita que nos acolhe é tanta regra tanta ordem Jesus não fazia isso Kardec não fazia isso mas vamos pensar na nossa necessidade de reajuste vamos pensar na nossa necessidade de entendimento e de acolhimento de conceitos que muitas vezes são novos para nós para nossa vida espiritual mas que nós necessitamos dele para alicerçarmos para cumprirmos como dizem os espíritos para termos suporte para a parte que nos compete na obra da criação para não perdermos mais tempo então amigo que a gente possa pensar bem nisso né é valorização é seguir regras né é acatar a verdade é fugir de ilusões é entender um novo parâmetro que a doutrina espírita está apresentando para cada um de nós que essa identidade como espíritos imortais temos um passado temos o livre-arbítrio estamos construindo o nosso futuro os relacionamentos não são por acaso não são aleatórios estamos aqui para sairmos da vida da física melhores e Deus como nosso pai amado nos oferece todos os recursos que a gente possa mais uma vez como cego de sericó rogar senhor que eu veja senhor que eu veja porque a cada hora os amigos espirituais queridos que avalizaram o nosso processo encarnatório pode nos indagar assim que queres que eu te faça e a eu queria não sentir tanto calor né eu queria que meu cabelo crescesse eu queria e a gente vai colocar uma porção de situações transitórias quando na verdade essas situações transitórias existem para que nós possamos resolver questões da vida eterna como disse Paulo semeia-se corpo animal Paulo Paulo de Tarso né ressuscita-se corpo espiritual semeia-se na corruptibilidade e ressuscita-se na incorruptibilidade que cada um de nós possa aproveitar todos os recursos materiais que a vida está nos oferecendo inclusive o próprio corpo para que possamos sair dessa encarnação mais identificados com a lei de Deus que como diz a lição do livro dos espíritos a lei de Deus a lei divino natural é a única e perfeita para a felicidade do homem ensina-lhe o que deve ou não fazer e o homem só é infeliz quando dela se afasta muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz e aí